Cara, a gente está muito feliz, é um prestígio para qualquer companhia poder fazer a abertura do Festival de Joinville. Eu acho que a gente, desde que recebeu esse convite, tem o evento ali no horizonte, dentro da programação do que o Balé Guaíra está fazendo. É um divisor de águas, algo muito importante para a gente. E poder trazer uma obra tão icônica quanto o Lago dos Cisnes é uma satisfação tremenda. Estamos muito contentes. Olha, é algo muito da tradição da dança a gente revisitar os clássicos. Então, o Lago dos Cisnes, junto com Gisele e uma série de outras obras, está no panteão da dança clássica e que é muitas vezes revisitada. A gente tem uma versão contemporânea do Lago dos Cisnes que, de alguma maneira, aproxima o público dos protagonistas. Então, a intenção é que você assistindo, você se comova, você torce para os protagonistas, você torce contra os vilões, de alguma maneira. E eu acho que tem um envolvimento muito grande da plateia com esse trabalho que a gente conseguiu fazer. Sua identidade, onde é que está ela? Eu acho que tem algo muito curioso, que é assim, eu sou pai de dois meninos, ali os eram menores. Eu olhava para eles e pensava, poxa, o que será que esses meninos vão ser? Como é que eles vão encontrar o próprio caminho na vida? E, no final das contas, eu acho que o Lago tem um pouco isso também, né? Esse príncipe Siegfried, que, de alguma maneira, está nessa fase que precisa encontrar uma esposa para quase que ritualizar a passagem de um estado que é de adolescência para juventude ou de juventude para a vida adulta. E ele não quer casar com as pretendentes que a mãe apresenta, que a corte apresenta para ele e vai encontrar o amor verdadeiro num lugar completamente diferente. E precisa lutar contra muita coisa para que esse amor se concretize. Então, eu acho que é um pouco uma fábula, uma alegoria sobre a construção de autonomia do indivíduo. Então, para mim, isso era algo muito importante na época que eu estava ali especulando como ajudar, como o pai e os meus filhos a encontrarem esse caminho. Então, eu acho que tem muito de mim nesse lago, sim, mas tem algo de todos nós, de alguma maneira, né? Uma história universal que toca a todos. Dançar e ser feliz Festival de emoções do meu país